Fala aí galera, salve salve, aqui quem fala é Juninho03, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, estou aqui com a Ninja 400, louco para dar uma acelerada mais forte Só para sentir, essa moça Já vou tentar um top speed Golzinho me atrapalhou, 192, bati o recorde do Mike Será que dá para ir mais? Já vai ter um aqui que acho que vai achar que eu estou tirando pega Vamos ver Muito movimento Poxa, que sacola Ô tiozão, tá osso hoje galera Estabilidade monstro Não vai ter tudo Se não fosse trânsito ia mais, cara Com certeza Tá muito osso esse trânsito Galera, mosca demais na faixa Ô força do caramba que tem essa moto Uhul, 199 Aí Mike, eu bati teu record, hein Mano, ela sobe de giro muito rápido Impressionante, cara Mesmo em sexta, na hora que eu passei pra sexta A moto não morre Vai subindo rápido também Eu percebi que quando ela chega a 12 mil, 13 mil giros ali É hora de mudar de marcha Porque o progresso começa a ficar muito lento Em quarta, cortou até antes dos 15 mil giros Que é o limite ali Então tem todo um esqueminha pra você extrair o melhor dessa moto É pegar o tempo dela certinho Mudar de marcha e vau E é isso aí, cara Top speed aí pra vocês, 199 Vai mais, hein, cara Vai mais Pegar um tempo legal, um trânsito legal E a estabilidade dessa moto, cara Monstra demais, velho Monstra demais Fantástica, cara Eu ali abaixei atrás da bolha Mano Tranquilão 100% seguro Tô impressionado Mike, valeu por essa oportunidade, irmão Vou ficando por aqui Aquele abraço Tamo junto Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto